Alô, mama minha! No! 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 Fala galera, tudo bem com vocês? Tietil Léo está bem? Bora para mais uma gameplay em parceria com o portal Nerdlicious A delícia de ser nerd Se você não conhece o portal Nerdlicious Vá na descrição do vídeo e conheça o portal mais geek desse país A gameplay de hoje tem trazendo aqui para vocês um jogo lançado no último dia 28 de abril Sim, pela EA Sports que é o Star Wars Jedi Survivor Trazendo aqui para vocês em primeira mão Aqui no canal Conoção O jogo já como diz, já foi lançado há alguns dias Provavelmente alguns de vocês já podem ter visto em outros canais Outros não tenham visto ainda o jogo Vai estar conhecendo por aqui E lembrando galera que vai ter análise completinha do portal lá no portal Nerdlicious Então você depois aí, confira na descrição do vídeo se já está liberado o link da análise Leia a análise que vai estar sensacional E galera, antes de começar a gameplay, para acabar a enrolação aqui, aqueles pedidos básicos Se você é novo pelo canal Ou você já acompanha os vídeos, as lives aqui no canal e ainda não é inscrito Inscreva-se, sua inscrição é muito importante e ajuda o canal a crescer Deixe seu like Seu like está mostrando que você está gostando do meu trabalho e ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo a outras pessoas E comenta aí embaixo o que você achou do jogo Quais jogos quer verem aqui no canal Sugestões de live Deixa um comentário aí que é muito importante e responderei a todos vocês Joinha aí para vocês Então vamos lá, começar aqui Iniciar nova jornada Aí, então vai ter aqui Modo História Aduan Jedi, Cavaleiro Jedi Mestre Jedi Grande Mestre Jedi Deixa eu pegar aqui ó Modo História Dicas de Interação da Força Sim Dicas de Navegação Vou colocar aqui Sim Pular Linha Dia Diálogos Não Então vamos lá, iniciar a nova jornada Aqui ó Ah, tem que figurar até o final Falei pô, apertando e não foi Então vamos lá, olha Então vamos lá, olha O jogo tá bem feito, os gráficos bem detalhados aí As sardas, a barba, o cabelo As sardas, a barba, o cabelo Os traços de fundo ali com as naves passando Uma boa que a gente tem ali Uma boa que a gente tem ali Olha lá Olha o jogo tá muito bonito, galera Tá bonito mesmo Os detalhes tão muito bem feitos Eu posso encontrar aqui Johnny Pina Tudo bem лasta Dia Pina Pina Vbal O bom dos jogos de Star Wars que eu gosto, assim, é essa skin scene dele, que lembra muito os filmes, pra quem acompanha os filmes da Star Wars, aí a série, lembra muito, 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 assim, a skin scene, que parece que a gente nem tá jogando, parece que a gente tá assistindo um filme. O que é isso? O que é isso? Essa área foi isolada, o que você quer? Mostra. Não acreditava nos boatos. Um Jedi? E trouxemos ele vivo. O senador tá esperando a gente. Vocês estão liberados. Não queremos que o senador espere. Os queridos Strontwerps que só erram os tiros. Podia ter morrido com o resto da sua espécie traidora. Será que daqui a gente tá no comando? Onde é a droca? É, agora estamos no comando. O que impede o senador de pegar nosso prisioneiro e jogar a gente numa aerovia. Ele tem que bater a sigilo. É isso aí. Deixa eu ficar parado aqui. Esse cara joga um jogo muito perigoso. A gente também. Ah, os de trás aqui ficam parados também. Esse distrito está fechado. Ordem do senador. Por aqui. Vamos pegar um desvio. Essas ruas foram fechadas sob ordens do senador. Saiu imediatamente. Ou vocês serão seguros. Feito ratos no labirinto. Não gosto disso. Segue o plano. Vamos ficar bem. Faço mais do jogo, tá? Muito bonito, galera. Muito bonito, tá? Show. Somos cidadãos. Não podem nos tratar assim. É, quem disse? O Medium 2046 já teve dias melhores. A guerra é cara. Alguém tem que pagar por ela. Não, não, não. É difícil demais pagar as contas nesta galáxia. Não de acordo com a propaganda. Cala a boca, brasileiro. Olha isso aqui. Não acredito que estou prestes a conhecer um senador. Hoje em dia ele raramente mostra o rosto em público. Que bom que ele abriu uma exceção pra gente. Bom, a gente tem uma coisa que vai fazer ele cair nas graças do Imperador. É um mau império. Cuatro. Aqui está. Tô vendo. Já escanearam isso no ponto de controle. Calma, oficial. O senador só tem a garantia que tá tudo em lado. Estamos indo. Aquele elevador ali. Tem um elevador ali. Tem um elevador que se abriguem em algum lugar até segundo aviso. Patrulhas de segurança vão meter e encarcerar qualquer pessoa que não seguir as ordens. Vem aqui, Jedi. O resto de vocês vai ficar aqui. Esse não foi o acordo. Acordos mudam. Esse não. Ou eu vou junto, ou vamos andando. Apenas você. Os outros esperam. Terrorista. Vai deixar ele te chamar disso? Isso é o suficiente. Então, onde você o encontrou? Mercado Noturno. Ele tentou comprar uma caixa de bombas e eletroprótons com um daficante de armas chagriando. Como você fez a prisão? O Jedi tem que dormir aqui nele. Enquanto o senador te pegar, você vai desejar estar morto. É sempre bom conhecer os fãs. Por aqui, Jedi. Regalos da velha. Cuide dos seus problemas. Isso é problema meu. O prisioneiro sempre está em perfeitas condições. O senador exigiu que eu levasse o prisioneiro com vida. Ele está respirando, não? O que é isso? O que é isso? Oi, senador. O distrito está seguro? Sim, senador. É bom estar. Os cães do Vader estão sempre farejando. Um Jedi é uma presa rara hoje em dia. O que mais você trouxe? Sabre de luz. Dê o pagamento dele. Foi um prazer, senador. Espero que não seja a última vez que fazemos negócios. O Jedi renegado, Kau Kestis. Você acumulou uma reputação e tanto. Sabotando as sinais. Interrompendo linhas de distribuição. Mostrando isso para todos os... Olha o detalhe dos prédios. Os detalhes dos prédios também. Ficou muito bom. Muito bom. O golpe fracassado em Norse. Isso foi obra sua, não foi? O que você quer, senador? Uma confissão? Você já sabe que eu estava trabalhando com sua guerreira. É. Antes de entregá-lo ao imperador, você vai me levar aos Jedi que restaram. Não dá. Sou só eu. Não adianta resistir. Vou descobrir de um jeito ou de outro. Às vezes basta apenas pedir. Mas ali eu tenho outras ferramentas à disposição. Ou talvez eu use isso. O sabre do seu mestre. Jaro Tapal. Ou um traidor como você. E pensar que um dia nossas crianças vão perguntar. Mas o que é isto aqui? A relíquia de uma instituição corrupta destruída por sua própria arrogância. A arrogância é uma armadilha em que muitos de nós caímos, senador. Eu sei que o imperador não vai se importar de recebê-lo em pedaços. O quê? Você achou mesmo que podia me capturar? Você armazenou informações militares confidenciais no seu iate? E acabou trazendo direto pra mim? Ah, valeu, BD. Hum... Vai queimar por isso. Eu fico com isso. Ok, RT. Parem o Jedi! Hã? Parem o Jedi! Parem o Jedi! Acabem com ele! Mãe! Boa! é o seu melhor se não vem aqui para a gente conversar na outra pessoa no truque boa na batalha daquelas por adinha base não tão rápido senador agora ele vem até a gente ele está chegando perto o 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 seja qual for a informação que o senador tem aguardado espero que vale o risco você nunca perde a esperança nem amigão o 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 animal quase já peguei ae estamos nos aproximando tudo bem ai bd não olha para baixo opa o 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 aqui em cima o cabo de subida aguentou ótimo sinto que você vai precisar o 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